Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata. Senhora Presidente, Deputada Tia Ju, representante da nossa mesa diretora, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, sexagésima sessão extraordinária, que, iniciada às 16h30, encerrou-se às 18h30. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, Deputada Tia Ju, Sr. Deputado Dionísio Lins, líder do PP, senhoras e senhores deputados que assistem o expediente inicial de forma remota. senhora, senhoras e senhores. Deputada Tia Ju, no dia 17 de agosto de 21, semana passada, oficiei ao presidente da nossa casa, deputado André Siliano, o ofício 54 de 2021 do meu gabinete para que ele pudesse requerer ao senhor governador do Estado as informações que se seguem. E me permito, senhora presidente, ler aqui o teor do ofício, porque é um ofício preventivo. Digo eu, senhor presidente, me dirigindo ao deputado André Siciliano, considero o recém-lançamento do plano Pacto RJ anunciado pelo Poder Executivo Estadual. Considerando não, considero não, considerando o recém-lançado plano Pacto RJ anunciado pelo Poder Executivo Estadual em 13 de agosto de 2021, que objetiva alavancar a economia do Estado do Rio de Janeiro, considerando que o novo plano prevê investimentos públicos da ordem de R$ 17 bilhões que alcançam os 92 municípios do Estado, considerando que as licitações e contratos públicos de grande vulto e complexidade de gestão serão realizados para prosseguirem os mais de 50 projetos contemplados pelo plano, considerando que o plano tem duração estimada em 36 meses, tendo parte da sua execução continuada em outro mandato, considerando os recorrentes casos de desvio de conduta e malversação do dinheiro público noticiados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, considerando que a ausência de mecanismos de prevenção e combate ao ilícito expõe a administração pública ao risco à integridade, considerando a existência da Lei nº 7.753, de 17, que trata da obrigatoriedade de implantação do programa de integridade por empresas contratadas pela administração pública direta, indireta e fundacional, é a nossa Lei nº 17 do Complice, considerando que em setembro de 2019 foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro audiência pública com diversos representantes da sociedade civil e de diferentes segmentos empresariais, onde foram apresentadas sugestões à regulamentação da Lei nº 7.753, de 17, considerando que é responsabilidade da Contradoria Geral do Estado do Rio, conforme Lei nº 7.989, de 18, artigo 8º, inciso 29, acompanhar a implantação da Lei nº 7.753, de 17, no âmbito das empresas contratadas pelo Estado, e considerando que é função desta Casa de Leis fiscalizar o uso do dinheiro público pelo Executivo, Requeiro, com fulcro, no artigo 101 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, combinado com o artigo 107 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor governador do Estado, solicitando as seguintes informações. 1. Cópia de inteiro teor do processo CEI 32-001-046801, de 19. Data para publicação do decreto regulamentar da Lei nº 7.753, de 17. A lei, senhora presidente, é de 17. Nós estamos em 21 e, até hoje, não foi regulamentada. 3. Procedimento de avaliação do programa de entrega e idade das empresas contratadas, visando a garantir uniformidade e avaliação imparcial por parte do gestor de contratos. Procedimento para aplicação de sanções às empresas que descumprirem a exigência prevista na Lei nº 7.753, de 17. Com esse ofício, senhora presidente, eu estou chamando a atenção ao governo que, se ele vai colocar na rua, e tem que ser por licitação, um programa que vai durar, no mínimo, 3 anos, de 17 bilhões de reais, como ele anunciou, isto é, o governador, ele tem que regulamentar a lei da integridade das licitações, chamada, em linguagem estrangeira, de lei do complice. Por que, senhora presidente? Porque, se assim não o fizer, nós vamos ter, daqui a algum tempo, novos escândalos de corrupção com esse volume de obras que serão licitadas. Nós teremos problema nas licitações, no cancelamento de editais, e por aí vai. Então, seria muito melhor que a controladoria, como é seu dever, propusesse, e já tem uma proposta nesse processo, sei que eu falei, regulamentar a lei da integridade, ou lei do complice, para que todos esses cuidados preliminares, senhora presidente, sejam tomados. Então, queremos esse requerimento de formação e o fazemos como um alerta, para depois, quando os problemas ocorrerem, dizer que o parlamento fluminense não procurou fazer, se precaver. E, senhora presidente, queria só lhe dizer que a lei da integridade de 17, chamada também lei do complice, ela nasce depois da operação Lava Jato, exatamente para minimizar os efeitos perversos que aconteceram no passado, não vem ocorrer no presente e no futuro. E no presente já ocorreu, na Secretaria de Saúde, que levou a impeachment de um governador e tantas e tantas prisões naquela secretaria. E eu não posso dizer, a vossa excelência, que hoje isso não esteja acontecendo em algum lugar. Até é provável que sim. Então, senhora presidente, a gente precisa avançar. Se a senhora abre o jornal nos tempos atuais, toda grande empresa está criando o seu departamento de complice. Eu não gosto desse nome, porque isso é um estrangeirismo, isso é um anglicismo. Eu prefiro integridade, mas estou falando os dois termos para a gente fazer o câmbio do complice para a integridade. Inclusive, o ex-juiz Sérgio Moro, hoje, está dedicado a um escritório de advocacia para fazer a aplicação nas grandes empresas das leis de complice, para exatamente evitar o que aconteceu em dezenas de grandes empresas nacionais que se envolveram na corrupção até a raiz do cabelo. Então, senhora presidente, esse é o nosso objetivo. Prevenir. Que é muito melhor prevenir do que depois estarmos todos instalando CPI, processo de impeachment, quando explodirem os possíveis casos de novas corrupções. Então, eu queria entregar a cópia desse ofício à vossa excelência para a senhora poder verificar se já foi encaminhada ao governador. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, onde entraremos com a ordem do dia.